Música 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 Amém. 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 Música 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 Wapi zame na ngai, afati na kembo, okumama ya we He ya we, he ya we, kumama 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 E, e we, e we, kumama E, e we, e we, kumama Ambo quem tem a minhaится Ambo quem tem e eu Soa canção nalos, vamos ao menos Há puxado com a sua g infantil E, quando vocês chamamizam Os venitezlesiaes de cá, que vocês acreditam O que vocês chamamizam Giremos para nós também O kumama e-hue O Kumama He-hue He-hue Kumama Kumama e-hue Kumama e-hue Amém. 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 Opa! A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Ejimuru Kijenza Itavarawayo Imi baso Imi baso na hoja Uvera tishichane Ukote merakose Ukote merakose Tejere simana Tejere simana Tuzumutima Tuzumutima kandi Kujine tire Ejimuru Kijenza Ejimuru Kijenza Itavarawayo Itavarawayo Kose Awana vibana Awana vibana Turashigane Awana vibana Turashigane Awana vibana Awana vibana Turashigane Awana vibana Turashigane Awana vibana Awana vibana Turashigane Zabuka Awana vibana Amém. 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 Amém.